Música Música Seus olhos e seus olhares Milhares de tantas coisas Meninas são só mulheres Seus olhos e corpos Se espalham dentro dos fios Dois cabelos Dentro de doses daqueles E agarram tem as pernas E certas mulheres Como você, do velho, sempre aonde querem Garotos não resistem a ser mistérios Garotos nunca dizem não Garotos como eu, sempre tão Espetos, esperos de uma mulher São só os dentes e os seus sorris Machina de juízo Que devoram os meus sentidos Eu já não me toco comigo Então são 11 braços Beijos e abraços Pela e barriga E seus laços São armadilhas E eu não sei o que faço Aqui de palhaço E nos seus passos Garotos não resistem Garotos nunca dizem não Garotos como eu, sempre tão Espetos, esperos de uma mulher São só garotos Não resistem a ser mistérios Garotos nunca dizem não Garotos como nós, sempre tão Não resistem, esperos de uma mulher São só garotos Garotos São só garotos São só garotos Garotos Obrigado Obrigado